Mãe, eu tô apaixonada Mas que paixão que nada Você tem é que estudar Mãe, tô indo pra uma festa Por mim você não vai Fala pro teu pai Ai, meu pai não Eu não sou do jeito que você quer Mas aceita, eu já sou mulher Não, 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 não Uma criança é o que você é Fala sério, mãe Larga do meu pé Vem Vem dançar comigo Tá louca, mãe? Que mico Dançar com mãe não dá Azar Vergonha Meu Tocinho de candura Que frase mais o ó Parece a minha avó Aliás, Maria de Luz, falando em vó Semana que vem é o aniversário da sua avó Não esquece, garota Coloca na agenda Mãe, que agenda? Tá tudo na minha cabeça Ô, garota cabeça dura Eu Não sou cabeça dura Me acho bem madura Claro que não é Ai, mãe Mãe Vou viajar sozinha Eu já sei me virar Minha filha, nem pensar Eu não sou do jeito que você quer Mas aceita Eu já sou mulher Não, 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 não Uma criança é o que você é Fala sério, mãe Larga do meu pé Vem Vem dançar comigo Tá louca, mãe? Que mico Dançar com mãe não dá Hum, azar Meu Docinho de cantura Que frase mais o ó Parece a minha avó Eu não sou do jeito que você quer Mas aceita Eu já sou mulher Uma criança é o que você é Fala sério, mãe Larga do meu pé Ah Como você reclama Eu amo nada Mas sei que você me ama Vai Sabe, é? Hum Eu sei Eu Te amo mais que tudo A melhor mãe do mundo Ah, para Nem ouse discordar Descordo, não Lá 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 Mãe, não exagero no Lá 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 Ah, filha, desculpa Lá 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 Tá bom você, minha filhinha? Um pouquinho Não tem uma vergonha da mamãe, vai não Lá 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 Tchau, tchau.